E aí, bom dia meu povo, estou bem com vocês, estou aqui com essa lima, essa broca de vidia e esse alicate de unha que eu tenho certeza que eu vou apanhar da mulher, para fazer o teste em algumas pedras aqui que o pessoal ficou em dúvida, eu também não tenho certeza, então eu não vou acabar com essa agonia agora, beleza, eu vou precisar usar as duas mãos, não tem suporte para o celular, então eu improvisei aqui, tomara que dê certo, aí eu acho que aí está legal, vou começar pelas essas pedras aqui, aqui, parece que a lima está comendo ela, vou tentar arranhar essa aqui, é, arranhou, está vendo? Vamos pegar as que eu desconfio mais, que eu não sei como é que eu vou fazer, né, que elas são pequenas, essa aqui... Desculpa aí pessoal pelo barulho, eu moro na beira da pista, acho que o pessoal que já me segue aí sabe, são poucos mas são, ó... Agora eu não sei se é grafite do... Eu não sei se é grafite do coisa ou se ela realmente arranhou... Bom, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos pegar logo essas duas aqui, porque eu fiz um outro vídeo aí de sete minutos e não consegui postar, vou pegar essas duas aqui que são as que eu tenho mais desconfiança, vamos ser um pouco mais radical, eu vi o Adriano fazendo um teste, né, beliscando as pedras, então se a pedra for, não for diamante, ela vai partir, tá vendo aí? Aí nós vamos pegar essa aqui... Eita... Eu acho que eu consegui tirar uma lasca dela Ou então... Não sei, cara Tá saindo é muito fogo Vamos partir para essas aqui logo Não consigo nem pegar Vou... Deixa eu ver Não aconteceu nada com ela Vou... Nada Voltar com uma marreta E uma bigorna Para de repente... Porque elas são muito duras Então Esse é os testes que eu consegui fazer Com essas ferramentas aqui E é isso aí Vou ver se eu consigo postar isso aqui Que está chegando aos 6 minutos O outro que eu fiz estava com 7 Eu não consegui Então beleza Até a próxima e um abraço E aí 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 E aí